Bom, meu Deus e gostei com vocês hoje também, hoje aqui no canal, e bom, aqui a gente vai estar jogando uma espécie de desafio, a gente vai estar deixando o azar escolher o nosso deck, como vocês podem vir aqui, a gente pode clicar na barrinha de, nessa varinha, clicando nela ele vai gerar qualquer deck aleatório, simplesmente só clicar aqui que ele vai gerar o deck aleatório, e o deck que cair a gente vai ter que, a gente vai estar que está jogando, cara, não importa qual deck vai ser, então sem muito mais enrolação, deixa o like e se inscreve, e se você quiser mais esse desafio, deixa nos comentários, e também, caso vocês queiram que eu jogue com o deck de vocês, deixe aí também nos comentários o seu deck, que eu vou, na próxima vez, estar jogando e mandando até um salve, caso vocês queiram, então sem muito mais enrolação aqui, e bora pra nosso primeiro deckzinho 2, espero que venha coisa boa, espero que venha coisa boa, mano, cara, eu não vou mentir não, que, confesso que poderia ter sido pior, não, cara, foi pior, o cara, espera, a gente tem duas construção, então a gente tem, mano, se o cara vinha de caminhoneiro ou vinha de duquesa, a gente já está ferrado aqui, e aí já, cara, já viu o duquesa, mano, nossa fornalha aqui não vai fazer nada, praticamente, ah, mano, o deck do cara é um deck de gigante, com certeza é aquele deck de gigante, mano, ele errou muito o crio agora, velho, agora vai ser nosso, nossa chance de atacar, vou poder estar andando de gigante aqui, aqui, o que ele vem, a gente pode estar atacando coisa, ok, a gente já fez um bom ataque por causa do erro dele, mas, cara, não está bom, porque, mano, eu tenho certeza que esse cara vai vir com um deck totalmente, cara, eu errei feio também, esse, coisa, o golem de elixir, a gente coloca bem isso aqui pra logo matar esse mago, velho, excelente, a gente literalmente, ele não manda, dá uns goblinszinhos aqui lanceiros, não deixa levar nossa torre, mete logo um gigante gel aqui na poste, aproveitando que ele gastou muito, e, cara, excelente, eu acho que a gente leva essa torre, hein, mas um hit, cara, seria, cara, esse hit seria perfeito, a gente pode estar dando um exo que está aqui, que provavelmente ele vai estar dando habilidade, é, mano, esse mega servo foi, meio que, ter sido, bem melhor esse mega servo, mas, tudo bem, bom que agora a gente tem duas construções, a zilezinha com, esse golem de elixir dele, não veio, resolveu esperar, eu nem teve elixir pra usar o golem, uma fornalhazinha, bem aqui, pra gente, só ciclar mesmo, e, vamos ver o que o nosso planeta vai estar fazendo, posso estar começando com o espírito de fogo aqui, sabia que ele vinha com, isso, a gente não pode deixar matar o nosso, só fui eu abrir a boca falando que não poderia deixar matar, mano, a gente já pode ter um gigante chá, porque ele também não vai ter elixir suficiente pra defender o nosso, combozinho, um hit, um hit gigante chá, boa, cara, a gente já levou tudo dele, e a gente não precisa fazer mais nada, vamos só botar dentro disso aqui, bem na hora, a gente dá aqui o mega servinho, dá o feitiço aqui, e transforma tudo em goble, cara, é só não perder a torre, cara, excelente, a gente não perdeu a torre, cara, mesmo não gastou flecha, isso foi bom, a gente já dá o gigante chá na ponte, já meti logo uma, uma poçãozinha aqui, caramba, o que, a gente coloca isso aqui, coloca isso, o posto está dando, depois a gente coloca isso aqui também, vai criar goblinzinhos, não leva a torre, não leva a torre, mano, quase o executor estava levando, mano, quase, faltava muito pouco por executor, caralho, velho, mano, mano, que partida foi essa, mano, vai tomar no cu, velho, mano, caralho, velho, quase, cara, esse aqui foi ruim demais, velho, foi ruim demais, foi ruim demais, a gente escolhe dar o próximo deck, olha a porcaria do próximo deck, a gente nem literalmente, nem tem evolução, a gente vai jogar praticamente sem evolução, caralho, velho, eu estava com 3 barbeiros, mano, viu, goblinzinhos, aquela merda, velho, cara, o executor ia levar a torre, velho, cara, tudo bem, mas, mano, caralho, ficou legal, velho, olha, a gente ainda tem clone, quem que usa clone, velho, opa, nosso oponente desistiu, é isso mesmo, ai, sim, pelo menos uma coisa boa, mas, cara, assim, também não deixa feliz, não, porque adianta jogar um jogo, se o cara simplesmente vai lá e desiste, é, mano, assim, ah, velho, aproveita e tirou logo esse deck, esse deck merda, porque, cara, só de ver esse deck, já sabe que ele é um merda, espero que o bom nosso próximo deck seja, um pouquinho melhor, a gente, pelo menos é uma vitória, apesar de ser uma vitória bem ridícula, cara, mano, vem coisa boa, vem pelo menos uma evolução, uma evolução, bom, uma evolução madinho, tá, um deck que eu posso usar, mas, balão com foguete clone, cara, a gente, mano, a gente tá bem ferrado de novo, velho, caralho, o flash, ele só quer me arrumar, velho, que não pode não, velho, olha, olha a merda que tá aparecendo, cara, eu vou começar com o Maquim, mano, vou ter que começar com o Fênix, só não vou gastar o Mago Lobby de cara, sem saber o deck do cara, opa, pô, mano, foda-se, eu vou tacar logo um foguão aqui, porque, apesar de não saber ainda o deck do cara, ele acabou dando um pouquinho de valor com esse mago, mano, ah não, mano, vai, mano, agora a gente vai ganhar esse partido, mano, não, mano, não, mano, mano, olha que merda, olha que merda, cara, olha, olha essa merda, velho, mano, olha essa merda, cara, velho, não pode não, velho, mano, olha essa merda, mano, caralho, nossa torre, mano, caralho, vai, fazer essa brincadeira mas caramba não tá ficando puto com esse golem de alixir acabou aqui a partida meio que não tem mais alto na agente fácil que mano olha a vida em nossa torre e talvez o coisa proteger vai tomar no povo ele vai caralho mano mano vai tomar no fundo ele foi um dos gols de alixir seguido velho caralho mano hoje eu já tô pensando que eu não ia parar por aqui velho porque tá fio velho cara eu não é pelo menos daquinha de gigante almas cara tá fio mano tá fio mano mano cara tá fio mano tá muito fio aqui velho só tem golem de alixir que é isso mano que porra é essa velho mano agora se vem golem de alixir de novo pelo menos nem mais golem de alixir né posso passar com o espírito bem aqui caralho não tá bom não mano vou ter que fazer isso aqui eu vou ter que fazer uma ativação de torre com o balão a gente deixa o balão aqui pelo menos minha rotação já tá bem agitada a gente já tem o gigante elétrico a gente já tem o coisa envolvido mas cara velho agora fiquei puto mano que isso mano vai se lascar velho e ai cara vou ficar lembrando daquelas partidas velho mano não pode velho não pode velho como é que vem dois gols em seguida a gente colocou coisa bem aqui e dessa vez eu só vou dar uma adinha eu acho que o que é bom mano aqui já 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 não tem mais nenhum que eu quero posso fazer aqui que é assim que ele mete vitória a gente só pode colocar o coisa eu acho que ele não vai ter flash vai ter sim só que ele errou e a gente só dá uma aqui matando tudo cara mas não tá legal velho não tá legal velho cara eu ia fazer essa brincadeira brincadeira velho mano mano eu tô tudo pariu velho cara cara eu vou ficar só relembrando disso velho mano isso aí não vai dar muito certo não velho não sei nem pra que que eu inventei isso cara eu vou caçar esse bolinho de alixi hein velho cara eu vou fazer só um vídeo caçando esse porcaria esse bolinho de alixi você vê gostaria também só vai que ela tem porém a gente tá praticamente de uma partida e eu tô já indo com os meu empenho então não é que já era para o nosso oponente e aí só tá um é qual que a gente a gente ia vencer mas cara mano mano que merda que caralho velho mano mano bora tentar que ganhar pelo menos esse último aqui pra ver se a gente fica nem ficando positivo porque se a gente perder mais uma gente praticamente foi coisa então cara vem coisa boa vem coisa boa vem coisa boa vem coisa boa cara o monge com invadouro e guarda de servos mano olha o deck pesado do caralho velho só temos involução como zap então é mano bora nessa olha o deck e aí os cara me manda também velho cara cara porque eu tô precisando que ele tava no a 괜찮아 e se não aplica de volta do gol eu tô precisando coisa e aí e aí eu tô pecado com um people the highest no e aí É... Mano, agora eu buguei, o feitice não devia ter... Mano... Caralho, agora eu buguei. Legal, aquele feitice não devia ter... Na hora que morressem, devia aparecer os gobelizinhos. Literalmente eu ganho a outra, a outra serve em cima da poção. Na hora que eu quero jogar seus flechis, ia sair os flechinhos. Nossa, por que não saiu os gobelizinhos, na verdade? Mano, essa buguei de verdade, velho. Acho que ele vai deixar a gente levar a torre. É, a gente praticamente levar a torre ali. Posso estar colocando o nosso mojizão. Tchau, Sparkzinho. Posso estar colocando isso aqui. Mano, não levar Spark também. Mano, o que é isso? Geralmente, mano, um mojizão levava Spark só de colocar assim um tiro. Pra mim ele já levava. Mano, eu vou só defender isso aqui com uma máquina que é voadora. Quanto eu defender a gente ataca. Ok, a gente vai estar vendo isso aqui. Como não tem muito o que a gente fazer pra defesa, só vou dar um mojizão assim que a gente já vai perder esse todo. Mas tá tudo bem, a gente praticamente levou a outro. Vou dar isso aqui. Vou ignorar tudo do outro lado e já meter uma coisa aqui. Vou estar segurando Zap caso ele viva com alguma coisa dele. Zapzinho aqui. Excelente, fofo no coisa. Mano, olha o dano que a gente já deu. Cara, só um Zap aqui com coisa a gente leva praticamente tudo. Não bate, não bate Sparkzinho, não bate Sparkzinho. Muito obrigado, cara. Valeu, valeu demais hein Spark, tamo junto. Cara, não tem mais nada que ele possa tá fazendo não, cara. É um Zapzinho e o coisa já leva, então acabou sendo uma partida aqui bem tranquila na verdade.